Fala galera, beleza? Aqui é o Ravner do canal Pitch Maníacos e venho falar pra vocês que A Liga Expo e ABRJ se uniram em um grande evento ABBR, se liga aí! Com grandes convidados, presenças ilustres e muito cachorro bonito e top pra você ver! Os maiores eventos do Rio de Janeiro, unidos como nunca foi visto antes! Save the date! Dia 6 de abril de 2019, Ultimate Bully Championship, ABBR! O evento que vai parar o Rio de Janeiro, agora aqui pertinho de você em Itaboraí, o local do evento será no sítio Semeando, em Itaboraí na Rua Santa Luzia, próximo à empresa de ônibus Maravilha, bem pertinho da Itamusic! Contaremos com o Juiz Internacional Ivan Alejandro e Lucas Martins! Um ambiente familiar, arborizado, com área de lazer, você não pode ficar fora dessa! Venha com seus amigos e familiares para o ABBR Show! Você não pode perder! Tchau! Tchau!